Estados e municípios têm até 5 de abril para participar do programa Minha Casa Minha Vida, voltado ao atendimento de cidades com menos de 50 mil habitantes. O programa tem como alvo as famílias cujo rendimento mensal bruto não ultrapasse R$ 1.600. A seleção vai levar em conta fatores como o índice de domicílios em situação de extrema pobreza, a existência de infraestrutura prévia no local, a disponibilidade do terreno e o atendimento às famílias que estão em áreas de risco. Os formulários para cadastramento das propostas já podem ser acessados no site do Ministério das Cidades.